Me dá a imagem aí do nosso copo, vai. Me dá a imagem do nosso helicóptero. Eita, rapaz, estamos na ponte alta do Gama, hein. Faz alguns dias aí que está tendo uma operação de derrubada por lá. Os moradores estão fazendo manifestação neste momento. E o clima, inclusive, estava tenso até ainda pouco, viu. Até ainda pouco. As imagens aí são do comandante Freire, viu. E do Serginho também. Vocês veem que eles tamparam a pista ali, ó. Tamparam a pista ali. E olha a placa. Ponte alta não é a invasão. É, governador, a ponte alta pede socorro. Gente, olha só. Só quero que vocês não usem de violência. A gente vê ali carro da polícia. A gente vê ali o corpo de bombeiros. Com certeza o DF Legal está por lá também. O DF Legal está por lá também. Eu tenho a maior certeza do mundo. Que o GDF não vai agir em área que é regularizada. Não vai agir em área que é regularizada. Para a polícia chegar aí. O DF Legal chegar aí. O corpo de bombeiros chegar aí. É uma decisão da justiça. É uma decisão da justiça. Cara, vocês estão vendo que eles colocaram aqueles blocos ali de concreto no meio da rua também? Aquelas manilhas, sabe qual é? Aquelas manilhas de água e tudo mais? Tem manilha ali tampando a rua lá. Olha lá. Carro nenhum passa, gente. Tem ali, ó. Pedragem pau. É pneu pegando fogo e tudo mais. Mas eu só peço para vocês aí muito cuidado com a violência, tá bom? Muito cuidado com a violência. Logicamente tem, putz, a área de Ponte Alta é muito grande. Conheço gente que mora aí há 20 anos. Conheço gente que mora aí há 20 anos. Como eu estou falando para vocês. Tem locais aí que são regularizados e tem locais aí que não são, pô. Que não são. Eu sei que tem muita gente boa que mora por aí. Eu tenho certeza que tem muita gente aí, inclusive de bons costumes. O problema é que vagabundo na Ponte Alta vende lote que não é regularizado em terras do governo. Inclusive na investigação da Ponte Alta também tem aqueles grileiros, né? Que se dizem aí na Ponte Alta corretores. O que eles fazem? Eles estão vendendo lotes aí para mais de uma pessoa. O mesmo lote eles vendem para uma, duas, três pessoas. Dá uma confusão maior do mundo. Dá uma confusão maior do mundo.